Fala Fiel, a situação do Corinthians tá pegando fogo, o Timon precisa do nosso apoio mais do que nunca, né? Com a eliminação recente na topa sul-americana para o Racing na Argentina, todas as atenções do time agora voltam para a briga contra o rebaixamento do Brasileirão. E a batalha tá acirrada, galera. Sim, e o próximo jogo é nada mais nada menos que o Palmeiras, na nossa Neokímica Arena. E aí, Fiel, será que o Timão vai ter forças aí para seguir firme na Série A? Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum lance dessa reta final dramática. Com apenas 35 pontos conquistados, com 31 rodadas, o Corinthians empurra a 15ª posição da tabela, uma colocação perigosa. Nos últimos anos, a pontuação de segurança para se levar nos equipamentos girou em torno de 45 pontos. E esse número é importante porque em 2009 o Coritiba foi rebaixado pelo mesmo 45 pontos. Em outra análise, podemos relembrar, 2007, quando o próprio Corinthians saiu para a Série B com 44 pontos. Ou seja, o Timão precisa de pelo menos 3 vitórias ou 10 pontos para se afastar da zona do rebaixamento. Com essa situação crítica, é hora de colocar o coração na ponta da chuteira e jogar cada partida como se fosse uma grande final. Acompanhe esse drama até o fim para entender todos os desafios que o Corinthians precisa superar e o que falta para o nosso time sair dessa situação. A UFMG aponta que o Timão tem hoje 44% de chances para o rebaixamento. Mesmo índice contra o Degola desde o início. É uma boa notícia, mas é cedo para comemorar depois do Clássico contra o Palmeiras. O Corinthians ainda enfrenta os adversários complicados como Vitória, Cruzeiro, Vasco da Gama, Viciúma, Bahia e Grêmio. Nesses confrontos, três serão jogados em casa, na nossa Fortaleza, o que me calenta. E todos sabem que o Timão joga com a torcida e pode mudar uma história. Mas será que esses três jogos serão suficientes para nos manter na Série A? Vem com a gente para acompanhar as análises detalhadas e entender como cada um desses jogos pode ser a salvação do Corinthians. E aí, nesse momento, a briga é direta de cada ponto conquistado, então três em nome. A envolventude, Red Bull, Argentina, Cuiabá e Atlético-Buenense, figurando aí no Z4, a luta para se desenciar e desdancear. O rebaixamento fica cada vez mais acirrado. Para quem sonha alto, ainda existe a remota chance da vaga na Libertadores, mas para isso o Corinthians precisa praticamente de um milagre. Vencer seis dos sete vagos estais e torcer contra os times como o Botafogo e o Flamengo não é fácil, mas também não é. Já vimos o time sair de situações críticas. Antes, com a ajuda da Fiel, qualquer coisa pode acontecer, né? Com a ajuda da Fiel, sempre pode acontecer alguma coisa. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Você acha que o Corinthians ainda tem chances aí, galera? Tem gás para brigar por uma vaga na Libertadores? Ou o foco tem que ser somente aí e evitar a Série B? Deixe aí nos seus comentários. Então, Fiel, essa reta final promete muitas emoções, com cada jogo sendo decisivo. O papel da torcida é fundamental, galera. Lembre-se, galera, nosso apoio faz toda a diferença para esse time superar qualquer desafio. Não esquece aí de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outros corintianos que estão aí acompanhando essa luta intensa do Corinthians, né? E agora é com você. Queremos saber a sua opinião. O que você acha que o Corinthians precisa mudar para escapar aí de vez da zona do rebaixamento? Quais são as suas expectativas? Comente aqui embaixo. E vamos juntos até o último apito. Vai, Corinthians! É, então tá aí, Fiel, né? Mais uma vez o Corinthians, então, aí precisando muito vencer pelo menos aí três jogos, no mínimo, né? Desses últimos rodados que faltam, né? Falta seis jogos, desses seis jogos, pelo menos três vitórias aí. A metade desses seis jogos precisa pontuar aí para poder continuar na Série A. Não tem muita matemática diferente disso. É exatamente isso, né? O que o Corinthians precisa para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Sabemos que não vai ser fácil, né? O Corinthians agora está passando por um momento de reformulação novamente aí no time, né? Mais uma vez o Corinthians passando por um momento de reformulação. O treinador Ramon Dias, bem provavelmente, se já não foi demitido, enquanto eu faço esse vídeo, vai ser muito breve demitido. Alguns portais já estão dizendo até que já foi demitido. E depois eu vou conferir, fazer o cheque apresheca, né? Para ver se realmente ele foi demitido ou não. E aí está aí, né? Com essa bela imagem da praia aí de Balneário Camboriú. Eu estou fazendo esse vídeo para tentar dar uma aliviada aí depois dessa derrota melancólica do Corinthians aí. Na Copa Sul-Americana, um time pequeno, né, cara? Do lado do Campeonato Argentino. Então não é um time tão expressivo que nem o River Plate, o Boca Juniors e tudo mais. É um time bem pequeno, assim, perto desses times Boca Juniors e River Plate na Argentina. E o Ramon Dias conseguiu, com as suas incompetências aí, de tanto alteração quanto mudanças no time, fazer aí com que o Corinthians perdesse, então, aí a chance de conseguir a sua classificação para a final da Copa Sul-Americana. Também aconteceu na Copa do Brasil a mesma coisa, né? Você aí, torcedor, assistiu o Corinthians e o Flamengo, viu que também com as mesmas deficiências aí, Ramon Dias cometeu com o Flamengo, cometeu com o Racing da Argentina. Sabendo que jogar no Corinthians é pressão, cara. Jogar no Corinthians é muita pressão. Todo treinador que vem para o Corinthians tem que entender o tamanho do clube, cara. O Corinthians é muita pressão, muita pressão. É muita mídia em cima. Qualquer notícia, qualquer vazamento de notícia, todo mundo já está sabendo, né? Uma pequena fofoquinha, vamos dizer assim. Cria-se um oceano de notícias em cima do Corinthians. Sempre foi assim, né, cara? Sempre foi assim. O Corinthians sempre foi notícia. Não é de agora isso aí. Sempre foi assim. O Corinthians é, sem dúvida nenhuma, a maior torcida do mundo, porque a do Flamengo é terceirizada, né, cara? A gente sabe que quando está bem, todo mundo apoia. Quando não está bem, todo mundo vai. E nós no Corinthians, não. Nós no Corinthians, mesmo com essa situação ruim aí de duas eliminações, brigando para sair da zona de rebaixamento, você vai ver que a Nelkimica Arena vai estar lotada nesses últimos jogos aí para apoiar o Corinthians, né? Então, mais uma vez aí, a gente entendendo o que aconteceu, né? E, mais uma vez aí, essa situação se criou, né, diante do time do Corinthians aí, né? Mas você, corintiano, deixa aqui a sua opinião aí. Será que o Corinthians consegue esses pontos importantes aí no brasileiro agora? Pelo menos uns 10 pontos tem que conseguir até o final aí para se livrar de veio mesmo da zona da degola, né? Deixa aqui no comentário a sua opinião. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E vamos continuar acreditando no Corinthians. Segunda-feira tem derby. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse derby aí, né? E sobre a situação do Ramondinho, se fica ou não fica. Eu acho até que, até o final desse vídeo, que eu estou fazendo com vocês aqui nesse horário, acho que ele já caiu fora. Mas vamos saber depois, né? Se caiu ou não caiu. Depois você vai colocar nos comentários aí se ele caiu ou não, se vai cair. Tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!